Fala, guys! Beleza? Fawkes aqui de volta com mais um vídeo. Bom, e hoje, o que a gente vai fazer, guys? Quando fala a gente, é eu, né? Eu vou fazer, você vai estar aí sentado assistindo. Eu inventei de uma e meia da madrugada de organizar meu setup aqui, porque tá muito bagunçado, guys. Olha isso aqui. Tá muito, muito bagunçado. E tá me dando agonia essa bagunça aqui, então hoje eu resolvi arrumar. Vocês podem ver que eu coloquei a TV um pouco mais pra cima ali, ela tava ali embaixo, nessa TV aí, da idade da minha avó. Eu subi ela um pouquinho pra colocar esse monitor embaixo dela, acho que vai ficar mais organizado, bonitinho. Futuramente eu penso em trocar essa TV aí, não ficar com ela. Mas enquanto tem ela, eu deixei ela um pouquinho mais pra cima aí. E o monitor eu vou deixar embaixo dela ali, sem os livros meus, né? Que os livros também deixa feio. E acho que eu não vou mais usar dois teclados e dois mouses, porque, né? Como eu já disse em outros vídeos, esse teclado e mouse é pro console, né? Que tá ali na TV. E esse teclado e mouse aqui é pro monitor, que tá no PC aqui. Bom, mas eu vou deixar mais bonitinho aqui, nada extraordinário. Eu tô pensando em, né, dar um upgrade no setup, trocar o mousepad, trocar os coolers dali do PC. Inclusive, já comprei, né, os fãs ali e falta chegar, tá vindo já. Mas hoje eu não vou trocar nada. Vou deixar todas as mesmas coisas aqui, só vou tirar um mouse e teclado. Vou deixar o monitor aqui embaixo da TV, deixar organizado, colocar o PC um pouco mais pra trás ali. Eu acho que vai dar outra cara, outra aparência. E futuramente, né, arrumar aquela bagunça de fios ali. Mano, o que eu tô inventando em meia da manhã, cara? Deve ter bosta na cabeça. Eu nem sei se isso vai dar certo, mas bom, se você estiver vendo o vídeo aí é que deu certo, né? Porque deu certo. Ou não também, né? Ou não. Ah, antes de começar aqui as encomendas aqui que chegaram, né? Daquela mega compra que eu fiz no AliExpress. Tem microfone, mouse, o teclado, o mixer. Ah, e chegou também os mousepad, mano. Chegou os mousepad grande, né? Tavam rindo de mim por causa do mousepad pequeno. Cadê? Aqui, ó, eu mostrei no vídeo passado que eu comprei, né, por engano, mousepad pequeno que eu queria do grande. Tavam rindo de mim aí, ó. Agora tá aqui, guys. Mousepad do tamanho que eu queria mesmo, grande. Bom, daí se picando aqui a gente joga fora, né? Bom, vamos começar aqui, né, mano? Eu nem sei pra onde começa. Eu acho que tem que começar desligando o PC, né? Acho que assim começa, né? O PC tá desligando aí. Deixa eu desligar a fonte também aqui, só esperar apagar. Essa porra tá demorando. Ah, tá. Só porque eu falei. Tá, apagou aqui. Desliga a fonte ali também. Agora o que a gente tem que fazer? Desconectar os cabos, né? Na real, não era pra eu ter desligado a fonte, guys. Porque a fonte tá conectada, a placa de captura que tá no PC. E a placa de captura tá conectada no PS4 aqui. Eu não quero que o PS4 fique desligado, porque parece um reflexo. Isso aqui não quero que você me veja, mano. Não quero, não quero que você me veja. É, cara, acho que nem precisava desligar o PC, mano. Acabei ligando de novo. Nossa, essa faca é muito boa, hein? Eu só vou mover de lugar o monitor. Vou deixar aqui. Pode deixar ligado. E afastar um pouco o PC. Cara, eu vou gravar isso aqui com uma mão. Tô gravando, tá, mas vou fazer as coisas. Será que vai dar certo aqui? Não sei. Tá, a gente vai tirar esse mouse aqui de 12 pila pra ir lá na banquinha do chinês. Tiramos também o teclado. Tirar essa bosta daqui. Mano, olha, esse mouse pad já era, né, mano? Tá tudo. Não sei se é desgaste ou suja, acho que é desgaste isso aqui. Tô desgastado já, né? Tá com um aspecto aí cheio de arranhado aí. Poeira também. E a mesa tá cheia de poeira, mano. Aqui, vamos passar um espanadorzinho aqui, ó. Ó. Isso aqui resolve já, eu acho, né? Ah, não apresentei isso aqui pra vocês, né? Isso aqui é o panquito. Minha raposa aí, tipo de pelúcia aí, mano. Ok, vamos colocar o monitor, né? Mano, não tem nenhum suporte pra deixar o celular, então tem que fazer tudo com o celular na mão. Ó, é só colocar o monitor. Tô arrastando ele. Pera aí, ó. Calma, vai dar tudo isso. Caramba, quebrei. Não, guys, quebrei nada não. O que caiu aqui foi a caixinha de som. Inclusive, também vou deixar aqui, perto do monitor. Tá, o monitor fica aqui embaixo da TV. Ali, já ficou bom. Já ficou bonito, não ficou, guys? Não, né? Não. Nossa, tá muito bagunçado, cara. Meu Deus. Ah, aproveitando, uma coisa que eu sempre quis fazer, mano, foi sempre deixar o PS4 assim, ó. De pé. Ó, tá com poeira aqui embaixo também, mano. Tô tudo sujo aqui, ó. A gente passa o espanador. Passa a faca, você não limpa o setup. Mano, eu juro que eu limpo, cara. Eu juro que eu venho aqui, passo um espanador, passo um pano. Só que aqui onde o setup fica na sala, mano, pega muito pó, cara. Pega muito pó, ainda mais que a construção tá aqui em cima, né? Vocês estão ligados que eu tô fazendo um quarto gamer aqui, né? Então, tipo, a construção, mano, pega muita poeira, cara. Olha isso aqui, véi. Ah, eu vou deixar o PS4 assim de pé mesmo e o monitor vai ficar aqui. Aí esse teclado e esse mouse aqui, eles vão ficar aqui no lugar do outro. Nossa, mano, eu vou ter que passar esse estilo lá por trás, mano. Olha a hora já. Olha a hora, mena. Bom, tirei aqueles livros dali, mano. Também vou tirar esse mousepad aqui, que eu comprei, né, no tamanho errado. Foi dois mousepad pequenininhos, mano. Tristeza, viu? Ok, tá ficando bom. Mano, tem pasta de dente. Por que tem pasta de dente aqui, cara? Meu Deus do céu. Vou tirar isso daqui também, ó. Isso aqui é um porta-lápis, mas eu tô portando tudo aqui. Tem tudo aqui. Tem cortador de unha, tem pinça, tem espelhinho. Tem tudo aqui, mano. E tem mais pó aqui, vamos com o espelhador aqui pra tirar o pó. Não sei se tá dando pra ver na gravação esse monte de pó que eu tô falando, mas... A câmera do celular é uma bosta, né? Mas eu juro que tem muito pó aqui, cara. Ok, agora as caixinhas de som a gente vai colocar pra cá, né? Atrás do monitor ali. Só tem que ver como, porque... Nossa, é muito fio, galera. Deixa eu tirar o celular da mão pra fazer isso. Vou voltar quando tiver movido ali, tirar dos fios e tal. Ó, já movi uma pra lá. Deixa eu ligar, elas acendem uma luz vermelha. Agora falta isso aqui, mas, mano... Tem muito fio aqui, galera. Isso tem muito fio aqui. Ah, vamos desconectar esse aqui. Apagou a luz ali, que era da... Esse bagulho aqui. Ai, meu Deus. Cara, eu vou acabar quebrando. Mano, não posso falar muito alto, não posso ter muito barulho. Já é 1h48 da manhã. Eu tenho que fazer isso o mais quieto possível. Sem fazer muito barulho, hein? Mano, olha esses fios, cara. Tem que tirar o webcam daqui, tirando aqui, ó. Nossa, cara, eu tô sentindo que esse vídeo tá ficando uma merda. Tanto na gravação, tanto em tudo que eu tô fazendo aqui. É, mas eu juro que eu tento. Eu juro que eu tento produzir conteúdo bom, mano. Eu juro, eu juro. Ó, daí a gente esconde aqueles fios ali, ó. Tá ali atrás aqui, tá vendo? Ó, pega. Ai, aqui é o fio do... Das caixas de som. Só queria que passasse lá por trás. Será que dá, mano? Acho que dá. Deixa eu ver. Está aqui. Sai! Sai! Não pode fazer barulho, cara. Ó, ele tá conectado aqui, ó. Se eu levar o PC mais pra trás ali, eu vou poder jogar esse fio ali atrás. Bora desconectar tudo aqui? Desconecto isso aqui. O que eu desconectei aí? Eu nem sei. Cara, eu fui jogando uns cabos na mesa e fui fazendo barulho, mano. Sou muito burro, mena. Tá, eu vou dar uma organização desse fio e levar o PC mais pra trás ali. Aí vai dar pra esconder os fios ali de boa. Eu acho que vai ficar ali... Eu acho que vai ficar legal. Se não ficar, eu vou ficar muito puto, mano. Porque olha o que eu tô dedicando isso aqui. Beleza, guys. Agora é só tirar esse treco daqui, ó. Tira ele dali. Cara, olha, mano. Sem fio é outra coisa, outra... Ó, mano. Mais poeira. Vamos ver com esse panador aqui. Aqui. Poeira. Nossa. Acho que agora eu sei porque todo dia tá com a minha rinite, velho. Aqui, ó. Mais poeira aqui. Pronto, guys. Mais cleanzinho ali, ó. Só levar o PC pra trás. Ô, Panquito, você não poderia me ajudar ali não, mano? Beleza, viu? Só fica aí sentado assistindo, né? Pode pá, pode pá. Desconectei tudo, né? Deixei só conectado a plástica de captura. E essas coisinhas que tá aqui em cima do PC. Então vamos levar ele pra trás. Será que com uma mão fazer isso aqui vai dar bom? Ai! Nossa! Pesado, hein, cara? Tá, empurrando pra trás. Mais. 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 Mais pra trás. Mas tô com medo de me arrepender de fazer isso, cara. Mano, olha isso aqui, cara. Olha como que tava embaixo do PC. Olha isso. Mano, tem uma pinça aqui. Que não é nem... É pinça de... De bagulho de peça de PC. Tá ligado pra peça, assim. E tem uma pulseira aqui do... Do justiceiro, mano. Nossa, olha isso aqui. Meu Deus. Galera, eu juro que eu li no nosso tempo. Mas isso aqui, mano. Eu juro que isso aqui a junta muito rápido, velho. Ó, a gente vem aqui com esse panador. Meu Deus. Olha isso aqui. Olha, nem sai. Vai ter que ser com um paninho mesmo. Aqui, guys. Peguei um pano. Mano, não sei se... A gravação deve tá ficando horrível. Porque aqui tem pouco ponto de iluminação. E a câmera do celular já é uma merda, já. Eu acho que a gravação tá ficando... Mano, desculpa aí pra qualidade ruim, viu, guys? Você que tá acostumado a ver vídeo bons aí no YouTube, mano. Dá uma chance pra mim aí, mano. Juro que eu compro um celular com a câmera melhor. Pra gravar esses vídeos. Pronto, guys. É uma limpadinha ali. Ah, guys. Eu não mostrei isso aqui, né? Isso aqui, ó. Também tá poeirado. A impressora aí que eu comprei, mano. Pra dar um upgrade no setup. Nossa, eu falo. Declaração de conteúdo, né? Então ela foi um dos melhores investimentos que eu fiz, cara. Porque cada vez que tinha uma encomenda, eu tinha que ir lá e imprimir. E era duas folhas pra cada encomenda. E pagava três pilas. E todo dia tem encomenda. Todo dia. Eu acabei optando por comprar a impressora aí, né? Pra ter uns cortes aí nos gastos aí, mano. A hora, viu? Ó, guys. Ficou mais bonitinho, eu acho, hein? Né? Vou organizar ainda os fios ali e tal. Vou deixar ali por trás. Vai ficar aqui o monitor. PS4 ali. Essa bolsa aqui da frente. Ficar ali o monitor. As duas... Eu vou organizar isso aqui e vocês vão ver como vai ficar bom, mano. Aguenta aí, aguenta aí. Aguenta aí que vocês vão ver como vai ficar bom. Ó, o mouse, a gente pega aqui o fio. Mano, eu comprei o mouse sem fio, né? Vocês viram aí que eu comprei? Não vejo a hora de usar eles. Eu não tô usando ainda as coisas que eu comprei. Mouse, teclado sem fio, essas coisas. Porque eu quero fazer o Mega Unbox, né, mano? Eu quero fazer muito isso aqui. Então a gente vai usando isso aqui por enquanto. Até chegar às outras coisas aí. Então aqui, a gente deixa o fio aqui atrás, enfiado ali, ó. Ó, tá vendo aí? Tá enxergando? Deixa o fio enfiado ali atrás. Aí isso aqui a gente bota atrás do PC, né? Só achar o buraco. Olha aí, vocês tão vendo o buraco, guys. Pronto, o guys acertei o buraco ali. Vocês não falam, mano. Vocês ficam só insistindo. Ajuda aqui, pô. Tá, o mouse tá aqui, ó. Pronto, né? O fio tá ali por trás. Agora vamos ajeitar isso aqui, né? Enfio o fio ali tudo por baixo, ali, ó. Ajeito o outro aqui pra alinhar. Pra dar uma alinhada, pra ficar da hora. Nossa, tá ficando bom, hein, guys? Tá ficando bom, hein? Ah, mano, o cabo HDMI do monitor foi pra lá embaixo. Cara, eu joguei lá embaixo. Cadê? Qual que é? Achei, achei. Isso aqui, ó. Cabo HDMI aqui, ó. A gente enfia por aqui, ó. Dá pra enxergar aí? Ó, aí sai ali, ó. Ó. A gente pega e conecta ele também. Vocês tão vendo aí, guys? Aí, aí, aí. Mano, eu tô vendo pela câmera também, porque... Aqui, ó. Não dá pra enfiar a cabeça aqui. Ó, já deu vídeo aqui. GG. Nossa, tá ficando bonito, hein, guys? Nossa, eu tô orgulhoso de mim. A gente também enfia aqui o cabo de internet. Guys, tá difícil aqui, mano. Pera aí. Ai, arroscou, sai. Aí. Ó, mas onde vai? Cara, eu tô conseguindo... Eu tô tentando ver, mas a câmera não quer focar. Ali, achei. Cadê? Ali. Ali, ali, ó. Tá vendo ali? Ó, lá, 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 lá. Enfia aqui no buraco, olha. Enfia gostoso. Guys, não quer entrar. Guys, não quer isso? Mano, sabe que eu tô enfiando certo? Vamos lá, vou ter que arrastar um pouco. Pera aí. Aqui, arrasta. Nossa, só ter feito isso, né? Só ter arrastado. Mano, olha isso aqui. Só ter arrastado pra trás. Olha isso que burro, hein? Esses fãs merda, tudo azul estourado. Nossa, mas eu vou trocar, mano. Vocês vão sair daí, cara. Vocês vão sair daí. Vou trocar vocês por uns novos aí. Vou jogar vocês no lixo. Só usei vocês. Desculpa, guys. É que de madrugada, sabe? Bate esses pensamentos aí. Intrusivos aí, né, mano? Bom, mas agora aqui o teclado. A gente bota aqui por trás, ó. Também. A gente tá enfiando tudo ali por trás, mano. Ixi. Ó, bota ali por trás da mesa. Aí a gente conecta aqui, ó, também. Enfia ali no buraco. Ali. Nossa. Enfiou, hein? Entrou, entrou. Guys, a problema tá ficando... Cara, tô gostando do que eu tô fazendo aqui, hein? Ficou bonitinho, né? Liguei o microfone aí. Eu acho que eu vou trocar esse mousepad. O mousepad tá com aspecto aí de, sabe? Não sei. Eu vou colocar pra lavar, pra ver. Porque eu só passei pano, tirei pó. Mas eu acho que é desgaste mesmo, né? Esse mousepad é um mousepad baratinho. Comprei na Shopee. Tem LED em volta dele aqui, ó. Apaga a luz pra ver como que fica, né? Nossa, mas aquele azul estourado é triste. Só pra ver como fica, só. Vamos ver com a luz apagada. Bom, guys. Com a luz apagada, fica assim, né? Aí, ó. Tá mais cleanzinho a minha mesa. Acho que deu outra cara, né? Legal esse... O LED aqui do mousepad. Mas assim, cara, eu não jogo com a luz apagada. Ah, Falco, mas por quê? Mas por que você não joga com a luz apagada? Primeiramente, quando tava aqui na sala, um dia eu tava jogando com a luz apagada, passou uma lacraia, assim. E ela veio por trás de mim e passou, assim, no meu pé, no escuro. Então, eu jogo com a luz acesa, porque pelo menos dá pra ver que os bichos, assim, voltam. É, mano, eu sou paranoico. É, eu sou paranoico. E a segunda coisa, que quando eu jogo com a luz apagada, é que eu fico com dor de cabeça. Quando tem só um foco de luz, eu fico com dor de cabeça, hein? Então, eu deixo a luz acesa pra não ter só um foco de luz, assim. Mas, aí, guys, ficou bonito, né? Meu setup aqui no escuro, mano. Mas eu acho que eu não terminei. Acho que eu vou querer... Eu vou trocar esse mousepad. Vou colocar o pequenininho aqui mesmo, porque eu nunca vou usar ele. Eu paguei ele, gastei nele e nunca usei. Então, eu vou colocar o pequenininho aqui pra me dizer que eu só usei ele, né? O do dragão. No caso, o outro eu usei, sim. Mas deixa ele aqui. Então, vamos tirar esse daqui. Pronto. Tira esse controle daqui. Tira esse também. Aqui. Vamos tirar o mousepad. Mano. Mais pó. Vem com o espanador. Acho que isso aqui não é nem pó. Isso aqui é farelo de biscoito que eu tava comendo agora há pouco aqui. Pronto, guys. Limpinho. Isso aqui, acho que eu não vou mais usar. É o mini hub que eu usava no PS4 pra conectar teclado e mouse. Tá aqui. O mousepad pequenininho. Vou usar ele aí, mano. Porque, né? Por enquanto, só que o grandão já tá ali, já chegou. O mouse sem fio também já chegou. O teclado sem fio também já chegou. Não vejo a hora de usar ele. Passar mais espanador aqui, ó. Também vim com essa vassourinha aqui, né? Pra tirar o pó do teclado. Tirar o pó do mouse aqui também. Do mousepad. Aqui é uma caixa da Playstation. Eu gosto de deixar aqui, ó. Ali, ó. Atrás. Olha a parede aí. Infilração aí, ó. Mas e aí, guys? Gostaram? Fala aí o que vocês acharam o resultado. Eu não sei se eu vou deixar esse mousepad pequenininho ou deixar aquele de LED. É, vai ficar por pouco tempo. Porque quando chegar todas as minhas outras coisas eu vou usar um dos novos que eu comprei, né? É panquito. Dá licença. Deixar o panquito aqui, ó. Sentar aqui pra usufruir. Nossa, cara. Até parece outro setup, mano. Acho que eu nunca vi meu setup tão organizadinho assim, cara. Sim, eu sou desorganizado e tal. Mas, mano, eu tinha necessidade de deixar dois teclados, dois mouse e o monitor pra lá. TV aqui. Hoje eu aí organizei certinho aí, ó. Tudo organizadinho. Na verdade, esse fio aqui falta colocar, né? Acho que eu vou enrolar. Inclusive, isso aqui tá muito... Olha, olha isso aqui. Isso aqui tá mole, tá quebrado. Aqui dentro tá quebrado. Eu coloquei fita aqui. Tirei isso aqui e coloquei fita, mano. Porque isso aqui, ó. Não tá broxa. Tá broxando, cara. Tá parecendo o meu... Você ergue aqui, ó. Ele cai, ó. Não era pra tá bamba assim. Era pra tá firme ali. Guys, eu vi aqui que o fio, ele não alcança pra enrolar no braço articulado. Então eu vou ter que fazer. Eu vou ter que tirar o braço articulado daqui e colocar desse lado da mesa aqui. Aí desse lado eu acho que vai conseguir enrolar nele. É, eu vou fazer isso agora. Mas peraí, vai girando aqui, né? Desencaixando aqui. Cuidado pra não cair. Pronto, guys. Saiu. Vou ter que... É, vou ter que usar as duas mãos. Então espera aí que eu já volto. Pronto, guys. Mudei de lado. Ficou melhor que não ficar aquele fio na frente. Organizei certinho. Ficou a marca aqui, ó. Mas só vim com um pano. Vou limpar isso aqui pra usar um produto. Vai ficar show. Bom, guys. Mas isso aqui, ó. Cara, eu gostei do resultado, hein? Nossa, cara. Ficou bom. Mano, isso aqui ficou lindo, cara. Deu outra cara, mano. Bom, guys. Mas deu certo aí, ó, já. Duas e meia da manhã eu terminei. Foi uma hora pra arrumar isso aqui. Foi coisinha simples, né? Curti o resultado. Comentei se curtiu, mano. Ficou bom, né? Deu outra cara aí. Setup. Vai melhorar. Volto no nosso setup, né? De colocar o teclado ali sem fio. Attack charge. O mouse ali também. Colocar o mouse sem fio. Vou tirar os fãs estouradaço ali. Penso em adquirir um segundo monitor pra não usar mais a TV. Daí fica os dois monitores pra dar a mesa ali. Fica show, mano. Fica legal. Ah, e também o microfone, né? Peguei outro microfone da Fifine aí. Que dá pra trocar o RGB. Os fãs ali que é azul. Mano, tá parecendo roxo na gravação, mas é azul. Os novos fãs. Dá pra trocar o RGB. Olha lá, o Panquito também gostou. O Panquito gostou do resultado. Bom, mas é isso, guys. Deixa o like aí no vídeo, mano. Se curtiu. O like ajuda muito. Eu nunca te pedi nada, né? Não, Panquito? Só pra você deixar o like. Panquito é tímido, guys. Panquito não é muito de falar, não. Mas é isso aí, guys. O vídeo fica por aqui. Muito obrigado por você vir até aqui, mano. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu, guys. Falou.